Gente, olha aqui, vou reciclar a minha caixinha que veio com meus presentes, as minhas florzinhas. Eu ganhei umas florzinhas da Tayana Estrelinha, gente, tá aqui. Eu cortei aqui a tampinha pra colocar aqui no fundo, certinho? Tá aqui a caixinha, vou reciclar minha caixa. Vou reciclar com chita, vou aproveitar o que eu tenho aqui e deixar ela mais bonitinha. Porque eu vou guardar todos os meus presentes. Tá aqui, ó, trinta, tem trinta e um e meio. E assim, na tampinha da caixa, tá, gente? Fiz aqui a medida, deixei passando só um pouquinho. E tá aqui, ó, cortei um pouquinho maior também. E esse aqui é só pra dar um detalhe. Já tinha aqui, não é que eu comprei pra fazer. Eu vou aproveitar todos os meus materiais, tá? E aí, não se esqueça de deixar o joinha e compartilhe se você gostar da dica. E poder ajudar o canal. Vamos começar, gente. Eu vou começar aqui pela tampinha. Vou cortar aqui, ó. Vou dar um picotezinho aqui. E leve. E vamos lá, ó. E vamos lá. E vamos lá. Aí, aqui, ó. Eu vou cortar bem aqui. E aqui. E aqui. E aí, ó. Vamos lá. Pronto, ó. Ficou assim. Vamos lá. Pronto, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar aquele picotezinho aqui, ó. Deixa eu dar aquele picotezinho aqui. Deixa eu dar aquele picotezinho aqui. Deixa eu dar aquele picotezinho aqui. Aí a gente cola todas essas pontinhas, ó. Deixa eu dar aquele picotezinho aqui. 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 Prontinho, ó. Toda encapadinha. Agora eu vou colar esse aqui nas pontinhas. Deixa eu dar aquele picote. Deixa eu dar aquele picotezinho aqui. Deixa eu dar aquele picotezinho aqui. Deixa eu dar aquele picotezinho aqui. Ó. Então, ó. Não deu, tá vendo? Começou aqui, ó. Tá ficando lindo, ó. E aqui, ó. E aqui faltou um picotezinho. E aqui faltou um pedacinho. O que que eu vou fazer? Eu tenho essas florzinhas aqui, tá? Eu vou colocar elas aqui, ó. Gente, vocês podem fazer esse detalhe aqui com fita de cetim. Podem fazer com florzinhas que vocês tiverem de EVA. Podem fazer com a trança de lã. O que vocês quiserem, tá? Só pra dar aquele toque especial onde vocês precisam. Sempre gostei de fazer as minhas... Os meus, ó. Sempre gostei de aproveitar pra guardar as minhas coisinhas. E minhas amigas sempre pedem pra mim fazer também. Então, reciclar é muito bom. Sempre que elas veem uma caixinha, uma lata de leite, alguma coisa enfeitada, elas pedem pra mim fazer e eu faço. Ó. Pronto. Mais uma florzinha aqui. Certinho? Vou dar só um toquezinho bem aqui pra não ficar mostrando a linha. Ó. Pronto. Prontinho. Encontrei esses dois miolinhos. Eu vou colocar aqui no meio, só pra dar um detalhe. Vocês façam do jeito que vocês quiserem. Tem muita florzinha legal de EVA, tá? Feltro. Então, usem o material que vocês têm aí. Esse aqui eu tenho aqui, tava guardadinho. Ficou. 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 Ó. Ó, gente. Ó, aqui ficou detalhezinho, vou colocar pra frente. Ficou bem legal. E aqui, ó. Ó, se vocês quiserem fazer ele todo assim, olha, aqui. O meu não deu pra assim que eu tinha, mas eu estou aproveitando tudo. Tá aqui. Ó. Espero que vocês gostem, deixa aí seu joinha.